A equipe da Força Tática da Polícia Militar na tarde da última terça-feira recebeu informações de que este veículo saveiro estava sendo comercializado no bairro Jardim Liberdade e que o carro poderia ser produto de roubo. A PM chegou até o local e na checagem foi constatado que o carro foi roubado em 2003 no município de Sinop. Cinco pessoas foram detidas e encaminhadas à primeira delegacia de Rondonópolis. Major Cândido passa mais informações a respeito desta ocorrência. No local estava somente a mãe do Alex, que já tem passagem por roubo e receptação no município de Rondonópolis, onde essa juntamente com seu irmão informou que ele estava com outras pessoas na porta negociando esse veículo. Foi ligado para ele, foi feita uma ligação e ele retornou ao local e confirmou o fato de que essas pessoas que foram presas junto com ele estavam negociando e que eles haviam vendido o veículo entre si. E que três dos cinco que foram presos, eles têm passagem por receptação e por roubo aqui no município de Rondonópolis. Major, durante esses últimos dois meses, mais de 12 veículos deste mesmo modelo foram roubados aqui em Rondonópolis. É, hoje à tarde foi furtado um veículo, picape estrada branco e antes da chegada do Alex no local, a própria mãe dele disse que algumas pessoas tinham passado na sua residência e tinham pego ele com uma picape estrada branca. Ele nega esse fato, mas a gente quer que as pessoas, as vítimas principalmente, se fizerem o reconhecimento dele, até porque ele tinha uma moto vermelha na sua casa e o roubo da picape estrada, uma moto vermelha fez o acompanhamento e deu o apoio. Então provavelmente ele pode estar envolvido também nesse roubo. Alex Barbosa, você aí está sendo suspeito de ter praticado esses roubos de picape estradas aqui em Rondonópolis. Sua mãe até confirmou que na tarde desta terça-feira você chegou na sua casa com a picape estrada. Não, não, sim, na verdade não. A picape não é minha não, a picape é do outro rapaz que está ali dentro, o Paulo. Ele só chegou lá para buscar outra, saber o que era dele que eu tinha comprado. Só e só. Mas eu não tenho nada a ver com esse rolo aí não. Eu só comprei só e revendi ela só. Mas não sabia que era roubada não, porque eu não chequei, né? Eu fui mesmo não ter checado, né? E agora, você já tem passagens pela polícia? Sim, sim, tem. Motivo? Assalto. Agora ficou complicado, né? Porque sua mãe confirmou que você chegou com a picape lá, a Saveiro foi pega contigo? Não, o menino só levou lá para deixar, para desfazer o negócio, né? Ele queria desfazer o negócio, porque ele não queria saber também, não. E esses outros quatro conduzidos aqui para a primeira delegacia, você conhece ele? Conheço só três só. O outro eu não conheço, não. Por quanto que você comprou a Saveiro? Eu troquei num golzinho quadrado que eu tinha. Troquei ela. E hoje você está vendendo ela por quanto? Não, hoje não. Não, aí eu já vendi já. Vendi ela faz tempo, a Saveiro. Vendi para esse rapaz aqui. Aí ele vendeu para outro menino. Aí esse outro menino vendeu para outro. Aí o rapaz foi checar para vender, aí deu como roubada. Aí veio voltando o negócio para trás e chegou de nós. Eu fui atrás do dono, né? Cheguei em casa, por isso eu estava lá. Ainda bem que eu estava com o dono, que eu tinha feito o negócio. Quando você comprou a Saveiro, você comprou por quantos reais? Oito mil. Comprei dele por oito mil. Não checou a documentação? Não, porque a gente conhece já faz muitos anos, né? Desde, pode dizer, até de pequeno aí. Aí ele falou para mim, eu falei, não, então normal, peguei e fiquei com ela. Aí eu passei para o outro menino que eu vendi. Aí deu esse enrolo tudo aí. Tainan, você aí está no meio desse enrolo? Sim, porque eu comprei um carro que tinha uma checagem falsa, entendeu? Foi mais uma vítima desses caras aí, ó. E eu não tenho nada a ver com isso, eu trabalho, faço meu serviço, juntei meu dinheiro para comprar o carro. Quanto que você paga? Oito mil reais, senhor. Oito mil reais, eu paguei no carro. E eu usei mesmo para o meu serviço, entendeu? E mais para frente eu passei para o outro rapaz, para comprar uma moto para mim, trabalhar, porque o carro estava muito velho. E daí deu onde saía. Aí depois o rapaz me devolveu o carro de volta e eu fui correndo atrás dos outros meninos. E aí eu fui correndo atrás de todo mundo aí para esclarecer isso aí logo. Porque eu não devo nada, não sei por que eu estou aqui, entendeu? Eu estou mostrando a minha cara mesmo, porque não tem nada a dever para ninguém, nunca fiz nada de errado. Só isso mesmo. Paulo da Silva Santos, ele que tem 35 anos e que foi o segundo rapaz a comprar essa saveira que deu todo esse rolo aí. Todo esse problema. Eu comprei de um senhor que se chama Mauro, que mora lá na Vila Olinda, que está ali dentro, né? Eu troquei com ele em outro carro e vendi para um outro rapaz que estava aqui, o Alex. Aí depois, acho que uns 9, 10 meses, 11 meses mais ou menos, não tenho muita certeza. E ele me ligou lá hoje, olha, esse cara está com queixa de roubo, eu entreguei. O mesmo papel que eu peguei desse senhor Mauro ali, foi o que eu passei para ele. Seu Mauro Alves Pereira, de 57 anos, aonde os outros suspeitos conduzidos alegam que ele foi o primeiro dono do carro, ele que vendeu o carro para a primeira pessoa. Seu Mauro, como é que foi feita essa negociação? Eu não sei que negociação que você está falando, porque na verdade eu não me lembro se esse carro foi meu. Eu mexo com gambira de carro, compro e vendo, mas esse carro eu não dei lembrança, sinceramente. Se eu tivesse lembrança, eu falava, não, o carro foi meu realmente, só que eu não me lembro. Me acusaram, eu estou aqui para ver até onde é que vai. Esses outros rapazes o senhor conhece? Eu conheço o Paulo. Quando chegaram lá com esse documento desse carro lá com os papéis, eu fui ver, ele é 88, 89. O carro nunca foi meu. Na verdade também eu acho que é o seguinte, mesmo que, eu acho que ali ninguém, pelo jeito, pelo visto que eu vi ali, ninguém agiu de má fé também. Eu não estou aqui para defender ninguém, só quem vai defender mesmo é a justiça, não sou eu. Porque pelo jeito que eu vi ali, ninguém usou de má fé. Não, não, não.